E aí pessoal, beleza? Tá falando da Marca Leito Osado, seja bem-vindo no canal de vídeos do YouTube. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a substituição da vela em uma motocicleta. No caso aqui eu estou fazendo uma Suzuki S, mas serve a qualquer tipo de moto. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo como trocar vela em um carro, que também serve mesmo para o procedimento pela moto, mas tiveram algum questionamento, algumas pessoas falaram Ah, mas você não... Eu tinha esquecido de mostrar, verificando a folga da vela nova antes de colocar, então eu vou fazer esse vídeo específico para a moto, que é basicamente a mesma coisa, como vocês podem ver, você pode assistir o vídeo lá de como trocar a vela do carro. E depois assistir aqui você vê que é a mesma coisa, de lógica e diferente aonde está a vela, correto? Bom, primeiro vamos retirar a vela antiga, no caso aqui da Suzuki S, é uma chave de 16mm, chave de vela de 16mm, né? Então vamos primeiro tirar o cachimbo, tirou o cachimbo aqui do cabo de vela da bobina, põe para o lado para não ficar atrapalhando, e vamos afrouxar com a chave. Pronto. Afrouxou, você já pode tirar a chave e desenroscar com a própria mão. Deixa eu ver se fazendo assim, vocês conseguem ver melhor. Como vocês podem ver aqui está a vela antiga, ela não está ruim, estou trocando preventivamente porque estou tendo problema na moto, então quero ver se o problema é da vela ou não, correto? Você vê que a folgazinha dela até que não está tão ruim assim. Deixa eu ver se consigo botar assim na mão para poder focar melhor. Você vê que a folgazinha dela até que não está ruim não. Mas de qualquer forma eu vou botar a vela nova para evitar os tipos de problemas. Vamos tirar aqui a vela nova. Vamos botar a proteçãozinha nessa vela aqui, que ela rodou mil quilômetros só, eu acho que não desgastou muito o desgaste, para mil quilômetros. Vamos ver aqui de novo. de rodada eu acho que praticamente não desgastou. Acho que na verdade nem houve desgaste, ela é um pouquinho suja, preta, né? Pretinha, meio feia. Mas eu limpei ela com caro 80 e tal. Mas para evitar todos os tipos de problemas, vamos trocar a vela que é um procedimento mais barato para ver o problema que a moto não está pegando. Bom, isso aqui é a vela nova. Vamos comparar? Vamos pegar a vela velha aqui. Espera aí. A vela nova e a vela velha. Deixa eu botar um aqui de frente para a outra aqui assim. Vou botar assim para vocês verem e comparar. Vamos ver se vai dar para vocês verem e compararem. Eu acho que está no mesmo... Acho que está... Essa vela está boa sim. Mas de qualquer forma, como eu comprei a nova, eu coloco a nova. E eu fico com uma vela de reserva que está boa ainda. Agora, nós vamos... Antes de fazer a instalação, nós vamos fazer a verificação da folga para ver se está dentro do padrão especificado. No caso da IES, é 0.7 e 0.8. Pegar o cálibre de lâminas. Procurar 0.7, 0.6, 0.7 ou 0.8. Vamos ver qual é a folga. Tem que estar entre uma e outra. Aqui tem três. 0.7, 0.75 e 0.80. Vamos ver 0.7. 0.7, entrou. Vamos ver 0.75. Está justinho, né? Na 0.75. Então, está dentro da regulagem especificada aí. Dentro do padrão aí. Então, não precisa mexer. Opa, desculpa aí por ter balançado a câmera. Geralmente, não se precisa... Eu nunca peguei um caso de vela que precisou ser reajustada. Sempre vem dentro do padrão de fábrica. Mas pode acontecer que na loja o cara pegou uma vela para mostrar para o cliente. Ela caiu. Tem amassado mais o eletrodo, né? Aqui, né? Tem amassado o eletrodo. Alguém mexeu, não funcionou. Ele levou na loja, na auto-peça, na moto-peça ou auto-peça, se for no caça-carro, né? Para trocar, a pessoa pegou, estava limpinha e tal e botou para vender de novo, entendeu? Sempre acontece isso e isso pode acontecer se você pegar um muquetejo e o eletrodo fora do padrão. Bom, abertura. Agora, não tem muito segredo, você coloca sempre com a vela aqui, enrosca sempre com a mão. Você nunca vai direto com a chave, porque você pode enxambrar a rosca, né? A rosca entra um pouquinho torta e você acaba ferrando a rosca. E essa rosca tem um cabeçote, você não conserta. Você tem que arrancar o cabeçote para poder consertar, dar um trabalho, nunca fica bom serviço, entendeu? Então, para evitar, você sempre enrosca, né? Com a mão, correto? Eu vou até tirar esse extensor aqui do cabo aqui, para vocês verem mais ou menos aí, quanto que eu estou girando. Bom, beleza. Agora, enroscou com a mão, né? Agora sim, vamos aqui com a chave. Está leve, por enquanto está leve, ó. Que com a mão agora está bem leve, dá até para enroscar com a mão novamente, se você botar o... Aqui, você ainda continua enroscando com a mão. Agora, não vai mais com a mão mesmo. Primeiro, você vai com a mão sem a chave, depois você pega o soquete e vai com a mão. E agora, depois sim, você põe um extensor, né? O T, o cabine, né? Dependendo do tipo de chave de vela que você tiver, né? Se for o original, é aquela que se enfia a chave de fenda, tem um buraquinho que se enfia a chave de fenda, né? Aí, você coloca e aí você vai enroscando aqui sem força, sem muita força. Ó. Aqui já estou tendo que fazer uma certa força. Então, você olha a posição que está, né? Deixa eu botar meu dedo aqui mais ou menos nessa posição. Está mais ou menos nessa posição. Vamos ver até quando que nós vamos apertar. A vela não é para você entochar da outra força, não. Senão, se você estraga a rosca do cabeçote, às vezes a vela fica presa depois. E aí, tem que tirar o cabeçote, tem que passar por retífica, para poder tirar, refazer a rosca. Então, não é para apertar demasiadamente. É só o suficiente. Correto? Então, vamos marcar a posição que está aqui apontando, para você ver mais ou menos qual o ângulo que vai apertar. Daqui, que está assim, né? Daqui eu pretendo fazer aqui, nessa posição aqui no máximo, chegar até aqui. Vamos ver. No caso, ainda não está apertando com força. Pronto. Deixa eu dar mais uma conferida. Agora sim, que está fazendo força. Agora que é a hora de fazer força, eu vou até aqui no máximo. Você vê. Antes eu fui fazendo uma força leve, aí prendeu. Aí que é, você vai fazer a força média. Aí na força média, eu andei daqui até aqui. Mais ou menos, o que seria o quê? Um quarto de volta. Beleza? É mais do que isso. Se eu for insistir, eu vou apertar. Se eu fizer força nível grande, pequeno, médio e grande. No pequeno, você vai. Quando você estiver fazendo força média, você dá um quarto de volta e acabou. Só isso. E aí é só botar o cachimbo. É só encaixe mesmo o cachimbo aqui, né? Pronto. Agora é só ligar a moto e partir para o braço. Beleza, pessoal? Eu não vou ligar a moto, porque eu estou sem bateria. Eu estou carregando a bateria. Mas os procedimentos são esses aí. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você viu que é um procedimento simples, né? Você ter um calo de lâminas é bom para poder verificar a folga. Tem umas moedinhas que tem umas escalinhas para poder verificar e regular a folga da vela. Mas é isso aí. Não tem segredo, não. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Clique em curtir. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante. Cada curtida, cada compartilhamento nas redes sociais faz o canal crescer. E se você não é inscrito, se inscreveu no canal. Pode receber notificação de novos vídeos. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.